Estrela Branca De madrugada A meia-noite Em meio lará É lampião De alumiar Saudade, dor e mágoa No céu, no chão, no mar E o fogo da candeia Em candeio, mãe d'água Vela de barco De marinheiro É meia-lua Cheio, lerê Aparição, batuquejê E o vento faz-se iranda Ao som do cangerê A estrada azul clareia Dá pra se ver luanda A assombração passeia Em todo chão de aldeia Cantiga de sereio, lerê Se espalha pelo ar É só feitiçaria Até raiar o dia É noite de poesia Dolará no reino de Manjá A assombração, batuquejê A assombração, batuquejê E o vento faz-se iranda A assombração, batuquejê Amém. 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 E roda a terra e o sol sobre o desejo de Luzia. Lua nova sozinha, lua cheia, vadia. Na minguante ela chora, na crescente ela adora. O amor de Luzia, a vida Luzia. Luzia o dia e o tempo Luziou a noite o esquecimento E só o amor contrendia o amor de Luzia, a vida Luzia. Luzia 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 o amor de Luzia. Luzia o amor de Luzia. Quando ela ouve o som da minha voz debruça na janela Joga uma flor e acena o trovador que vem cantar pra ela Acende a luz e vem me ouvir E sob um raio de luar sorri É primavera, é primavera Ai quem me dera, ai quem me dera O seu botão de flor lilás pra mim se abrir Quando o violão acaba uma canção que fala o nome dela A moça então aponta no portão como essa moça é bela Ao vê-la tão de perto ali Acho que é sonho que ela vai sumir É uma quimera, é uma quimera Ó Deus puder, ó Deus puder A ver o seu amor ao meu amor sumir Meu coração faria um ninho dentro dela Como já fez o tico-tico na cancela Sou o poeta dessa donzela Ela completa minha costela Eu sei que um dia numa capela Minha poesia e ela vão casar Minha poesia e ela vai Dam unde Minha poesia e ela vai Minha poesia e ela vai Minha poesia e headed Meu coração faria um ninho dentro dela Como já fez o tico-tico na cancela Sou o poeta dessa donzela Ela completa minha costela Eu sei que um dia numa capela Minha poesia e ela vão casar Meu coração faria um ninho dentro dela Como já fez o tico-tico na cancela Sou o poeta dessa donzela Ela completa minha costela Eu sei que um dia numa capela Minha poesia e ela vão casar Minha poesia e ela vai casar Uns dias vermelhos, outros azuis Pimenta de cheiro, anis estrelado Meus versos no espelho Versos contra a luz Um dia brilhante Um dia de cego Vem morar comigo Entre o chão e o vazio Vem morar comigo Entre a luz e o prazer Quero tua mão Quero tua companhia Quero tua mão Quero tua companhia Quero tua companhia Quero tua companhia Quero tua companhia Uns dias vermelhos Outros azuis Cravo e canela Anil no cabelo Meu canto no quarto, canto inviéis Um dia desejo, no outro eu nego Vem morar comigo entre o chão e o vazio Vem morar comigo entre a luz e o prazer Quero tua mão, quero tua companhia 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 Quando o sol sai do mar É um rubi em brasa Rasga o céu, rompe o ar E me invade a casa Seu clarão vem abrir Os portais do dia Toda luz na amplidão São cristais de poesia Todos vão se iluminar E a vida então Já vai começar Quando o sol cai no mar Escurece a lua Menestres vem mirar A nudez da lua Abre o céu pra passar Nobre aristocrata E o luar forra o chão Ou tapetes de prata Madrugou Já vai raiar É o milagre dos cristais É a vida Uma vez mais Que já vai reconhecer Dou-te a minha pele A minha mão Hoje sou a terra da criação Passam rios no meu corpo Na minha voz Navios e embarcação Hoje sou a terra onde nasceu Onde minha tribo nunca morreu Meus pés irão desenhar o coração A montanha e a nação Mostro minha dança Vento, canção Lírios e madeiras Vinhos e pão Mostro a ti Com a minha mão O amor, o sal, pedra e paixão Eu sou o jardim O solo, o quintal A dança do milho A espiga final Um corpo teu Nele pisas Ainda não vês Te alimentas Ainda não cres Mostro minha dança Vento, canção Lírios e madeiras Lírios e madeiras Vinhos e pão Mostro a ti Com a minha mão O amor, o sal, pedra e paixão Sou um continente desconhecido Um salão de dança A imensidão A minha pele A minha mão Eu vou te dar Te convidar Para dançar Passam rios No meu corpo Na minha voz Navios e embarcação Quando eu fui cortar cana caiana Dona Ana Vi um bicho fazendo a campana Pra me tocaiar Parecia uma sussuarana Dona Ana E batendo a pestana Bichana Veio pra me pegar Lá na venta da onça caetana Dona Ana Vi um olho de cobra Cainana Me hipnotizar Me queimando Que nem taturana Dona Ana Sua língua de cuana Quase me esgana Ao me abocanhar Eiá 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 Vale a me Deus Show coisa ruim Mano Eu pensei Que era o fim O Bicho me mordeu Que será de mim Vale a me Deus Show coisa ruim Mano Eu pensei Que era o fim E o Bicho me mordeu Que será de mim Não consigo sair Da cabana Dona Ana Amarrado ao cipó de liana Desse seu olhar E esse cheiro de cio Que emana Dona Ana É mais gente Que bicho Que minha tazana Empesteia ao ar Ela me tem Ela é soberana Ela me quer Com paixão tirana Ela é pagã Infiel Profana É canibal É canibal Come carne Humana Mano Ela ainda Vai me matar Eu só quero acabar Com essa inana Dona Ana Mano Pede a senhora Santana Pra vir me salvar Se ela continua Com essa grana Dona Ana O meu corpo se dan Antes da bichana Se saciar Meu amor Vem com o rio Num dia de sol virá Me dirá que já havia Já passou e vai passar Já chegou e vai chegar Diferente a cada vez Vai me amar e já sabia Com o rio ele vem E nem o medo Nem treva Nem luz E nem a estrada De água Nem vento Nem sol Vai levar para longe De mim Meu amor Quando ele me olhar O meu medo Espera e olhar Meu cansaço Prazer E o bem Querer Meu amor Vem com o rio Com a chuva Ele virá Me dirá que já queria Já passou e passará Já chegou e chegará Por um fio está por vir Vai me amar e já trazia Com o rio meu amor E nem o medo Nem treva Nem luz E nem a estrada De água Nem vento Nem sol Vai levar para longe De mim Meu amor Quando ele me olhar O meu medo Espera e olhar Meu cansaço O prazer O prazer E o bem Querer O amor E o meu rio Água e sol Dentro de mim Depois dele Eu já queria Água e sol Dentro de mim Já desvio Minha dor Por prazer E por calor Vai me amar E já podia Com o rio O meu amor Na viola Eu carrego O mar Do meu bem querer Na viola Eu engano A dor Pra ninguém Sofrer Na querença Ou na solidão Eu pego Na viola Só sei tocar Nem sei porquê Na viola É que eu trago A paz E deixo A mercê Na viola É que eu rezo A Deus Por quem já Não vê Na alegria Ou na ilusão Eu pego Na viola E canto O amor Que nem se vê O amor Jamais Morrer Quando o amor Quando o amor Me vem Na viola Eu sei guardar Quando o amor Se vai Na viola Eu sei chamar Não fico só Tem sempre alguém Em algum lugar Em algum lugar Com a viola Amor Eu vou buscar Sem ninguém Não sei mais Como é ficar Sem ninguém Não sei mais Como é ficar O amor O amor Vim dar Sei que a viola Vai Me acompanhar Não vai faltar Na viola Na viola É que eu trago A paz E deixo A mercê Na viola É que eu rezo A Deus Por quem já Não crê Na alegria Ou na ilusão Eu pego Na viola E canto O amor Que nem se vê Pro amor Jamais Morrer Obrigado A CIDADE NO BRASIL Corredeira, estrada, serra, luz de um farol Viajarei, canto de adeus, cordilheira, caminho do rei Casa do sol, dos filhos teus, até nunca mais Volto ao centro, volto ao ventre, dentro do farol Dentro da canção derradeira Volto ao coração, luz primeira Corredeira Terra do sol, carne de Deus Corredeira, estrada, serra, luz de um farol Viajarei, canto de adeus, cordilheira, caminho do rei Casa do sol, dos filhos teus, até nunca mais Volto ao centro, volto ao ventre, dentro do farol Dentro da canção derradeira Volto ao coração, luz primeira Corredeira Corredeira Terra do sol Corredeira 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 Eu vivia de pescar, não tinha família Um dia fundei no mar, perto de uma ilha Tinha um reino lindo lá, onde tudo brilha E o rei me mandou casar com a sua filha Que maravilha, casei na areia Tive três filhas, na lua cheia O mar pra iluminar, a segunda pra me guiar A terceira pra tegear, o mar da aldeia O mar virou o ar, a segunda uma estrela azul A terceira sumiu o mar, virou sereia Nunca, nunca mais pesquei, mas segue a cartilha Quando o rei morrer eu virei, o rei dessa ilha Quem viu a sereia eu sei, pois seu olho brilha Que esse um dia eu casarei com a minha filha O mar, virou sereia eu sei, pois seu olho brilha O trabalho do mar, virou sereia eu sei, porque eu lembro Boa noite, saioita eu sei Obrigado.